Música Música De nada não sei nem pretendo Só entendo da lei e do amor Nada a que ser Não vendo e vendo Só sou do favor Se a sorte me deixa eu me rendo Não sendo um bom perdedor Quero é me divertir Eu vou me desvadeirar Vou jogar o link fora Vou deixar o bar cantar Quero é me divertir Eu vou me desvadeirar Vou jogar o link fora Vou deixar o bar cantar Oi! Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Quero é me dividir Eu vou me desbandeirar Vou jogar o leite fora Vou deixar o mar cantar Quero é me dividir Eu vou me desbandeirar Vou jogar o leite fora Vou deixar o mar cantar Vou jogar o leite fora Vou jogar o leite fora Vou jogar o leite fora